Música 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 I want to crit my players because we beat twice against the Philippines but we also consider about next game I mean between Brunei and Argesetz they are good sides Isso é o que precisamos para o próximo jogo. Depois de jogar muito early, eu pedi os jogadores, se conectar a bola muito, se é possível. Isso significa que os jogadores chacem a bola, e eles ficam cansados muito early. Então, enfim, os jogadores tentam o seu melhor com o meu intenso. É difícil jogar um jogador como Home United, tentando chasse os jogadores. Muito experiente, bem organizado. Você tenta pressar eles e você overdoe. Eles te culpem com os espaços que você deixe. Eu acho que nós tentamos fazer isso um pouco early, e nós perdemos as chances que nós tivemos. Talvez nós tivéssemos um objetivo e voltamos para a nossa forma defensiva, e isso poderia ser diferente. Mas quando você está sempre procurando um lado organizado, você encontra uma maneira de explotar você, de jogar muito mais pessoas. para a nossa forma. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.